Escravidão moderna, hoje meus negos ostentam corrente Querem corrente na perna, cês não me param, tropa tá pra frente Correndo atrás do meu dote, correndo atrás do meu dote pra sempre Quando nós chega eles fogem, domino a área nunca foi diferente Fazendo rock igual Lene, aperto o balão no ramp W, cê vive pra sempre, ou de criminal influência Andando certo no caminho errado, mixando é de hardhand Tô conquistando só o que eu merecia, cês não querem isso pra minha gente Na que facão tava cortando o vento, combina, lancei deno off-face Tudo cercado no vermelho, mano, digo da bandana, mira, lace Ando igual blade, sobretudo preto, vampiros me querem numa blaze Meu mano sabe que isso é só uma fase, cada frase vale numa face Indo longe sem pedir carona, esse irmão não fala e não se posiciona O que cê quer e o que cê proporciona, não dá comigo porque são cafona Block rajada te joga pro alto na gestão do mano se tu se emociona De Nike Lab meu traje de gala, minha preta é chata, parece amazona Escravidão moderna, hoje meus negos ostentam corrente Querem corrente na perna, cês não me param, tropa tá pra frente Correndo atrás do meu dote, correndo atrás do meu dote pra sempre Quando nós chega eles fogem, do Aminara nunca foi diferente Fazendo rock igual Lenny, aperta o balão no rei WC vive pra sempre, onde criminal influência Andando certo no caminho errado, mixando é de hard hand Tô conquistando só o que eu merecia, cês não querem isso pra minha gente Escravidão moderna Tchau Tchau Tchau